Por falar em vaias, Bolsonaro tem uma capacidade incrível de mobilização, nós vimos isso nos atos de 7 de setembro, vimos nas motossiatas em São Paulo, Rio e por várias capitais do país. Mas ele não atrai só os, como você chamou, Bolso... Bolso-lovers. Bolso-lovers, como os fala o Piper. Os Bolso-lovers de extrema-direita. Sim, ele atrai também aqueles que são contra. Nós tivemos manifestações pró-Bolsonaro com brasileiros que vivem na Itália, que acabou em violência, intimidação contra jornalistas que cobriam o evento na região da Embaixada do Brasil, em Roma. Tivemos também aqueles que foram contra Bolsonaro e foram dispersados por jatos de água pela polícia italiana. E aí fica essa discussão. Primeiro, em relação às denúncias que foram feitas de que seguranças que estavam no entorno do presidente arrancaram um telefone celular de um repórter, que se não me falha boa memória, esse repórter estava filmando o ato. Jamil Chávez. Tomaram, qual o nome dele? Jamil Chávez. Jamil Chávez. Pegaram o telefone dele e jogaram no chão, deixaram encostado e empurraram. Pois bem, Adriles Jones. Sim, senhor. A postura em torno da segurança do presidente e essas manifestações contra e a favor. Pois bem, Bolsonaro, a gente tem que lembrar aqui, já foi vítima de um atentado de homicídio. Quase foi morto por uma facada. Bolsonaro é sistematicamente chamado e foi chamado por uma pequena turba em sua volta lá na Itália de assassino, de genocida, de nazista, de racista, de toda sorte de ofensas. Essa sorte de ofensas é corroborada em boa medida pela própria imprensa. A segurança de Bolsonaro talvez não devesse ser tão agressiva na defesa do presidente, mas antes sobrar algum tipo de proteção do que faltar. Então você acha que os repórteres foram dispersados para proteger o presidente? Recentemente, agora, houve uma manifestação que houve uma dispersão das pessoas para proteger o presidente que já foi, volto a dizer, quase vítima de um atentado que colocou em risco a sua vida. Porque os relatos dizem que o repórter tomou um soco, tomaram o celular da mão dele, aí vale tudo. Veja bem, Bolsonaro não responde diretamente pela sua segurança. eventualmente, ele não pode ser responsabilizado pelo exagero, por algum tipo de força maior envolvida na sua proteção. Mas o fato é, existe um clima de animosidade entre pessoas que odeiam o Bolsonaro, entre uma imprensa que promove esse ódio, alimentando mentiras, injúrias, infâmias contra o presidente. O presidente foi lá na Itália exatamente para dissolver esse tipo de mentira em torno do seu nome, porque, realmente, no exterior, as pessoas dizem que Bolsonaro é um ditador militar, que não vacina a sua população, que mata a sua população, que desmata a Amazônia cada vez mais, transformando a nossa Havana. Então, existe uma reação agressiva a um tipo de agressividade verbal, retórica, mentirosa, que é colocada como presidente o tempo todo. Se isso acontecesse com você, a primeira coisa que você faria, se você fosse agredido no país, o que seria? Eu denunciaria os meus agressores? Lógico que sim. E essa denúncia seria por escrito às autoridades policiais para que tromassem a providência? Claro que sim, embora eu tivesse muito tempo. Como você vê a ação dos seguranças no entorno do presidente? Olha, aí que está o negócio, né? São os discípulos, os funcionários aí de alguém que é reconhecidamente um ser truculento, agindo, espelhando as ações do chefe. Então, esse tipo de ação não me surpreende de forma alguma. Eles são reflexo de Bolsonaro? Claro que sim. Eles estão obedecendo as ordens de Bolsonaro? Então, porque era de uma emissora X, então eles reagiram porque Bolsonaro orientou? Essa é a sua visão? Não que Bolsonaro tenha orientado, mas eles se inspiram nas atitudes do chefe. O chefe é truculento. E aí os assessores acabam, de certa forma, limitizando esse tipo de comportamento. Agora, onde Bolsonaro for, é claro que ele vai passar por esse tipo de constrangimento. Porque, afinal de contas, primeiro, ninguém leva Bolsonaro a sério. Segundo, Bolsonaro se tornou uma companhia tóxica. Líder do mundo quer posar ao lado de Bolsonaro. Quem dá título para o Bolsonaro e quem posa ao lado dele é a prefeita lá da pequena cidade do Vêneto. Aliás, uma cidade que, inclusive, tem uma prefeita lá da Liga Itália, que também é um agrupamento político de extrema direita. Então, Bolsonaro, à medida que ele vai isolando o Brasil, eu acho... Você sabe que eu tenho uma desconfiança, William? Qual? Eu acho que Bolsonaro está realmente... Ele tem na cabeça um projeto, assim, de transformar o Brasil numa espécie de Coreia do Norte da extrema direita. Ou seja, isolado do mundo. Ninguém conversa com ele. Você vê que constrangimento que foi no G20. Qual o líder que foi conversar com ele? Você hoje atacou o Bolsonaro em vários momentos. Aí a pergunta que eu faço... Eu só gostaria de fazer uma pergunta retórica. Pode fazer. Qual é o ato truculento de Bolsonaro? Qual é o único ato ditatorial de Bolsonaro? Não, ele já deu respostas indelicadas a jornalistas... Ele dá respostas indelicadas a jornalistas que o chamam de assassino, de genocida, de negacionista... Não, às vezes uma simples pergunta irrita Bolsonaro. A gente sabe disso. Uma irritabilidade verbal não implica numa falsa acusação de ditador, de racista e de genocida. Só o fato de ter lá a turma da Folha, da Globo, já irrita Bolsonaro na coletiva. Bolsonaro... Ele é a primeira coisa que pergunta qual o seu vínculo mesmo? Ele só quer ser a turma do cercadinho. Ele só quer ser a turma do cercadinho. Ele quer ser a turma do cercadinho. O cercadinho. O cercadinho. Nenhum presidente se comunicou de maneira tão direta, prescindido, inclusive, de um porta-voz, falando diretamente à imprensa, a pessoas que o apoiam, a críticos. Eventualmente, ele voltou à sua turba, ao seu ciclo de apoiadores, porque havia uma ojeriza em relação a manifestantes da Folha de São Paulo, que o chamam de nazista, genocida, em grupos que jogam sua cabeça como bola de capotão. Ou seja, existe uma manifestação agressiva, extremamente violenta, simbolicamente violenta contra o presidente, e ele reage, às vezes, de maneira intempestiva, a esse tipo de violência. Agora, dizer que, de alguma forma, o Bolsonaro coloca a imprensa, por exemplo, em risco no país, em caráter nacional, isso é tão absurdo. E tão absurdo quanto... Pegando esta fala do Adriles, das bandeiras com símbolos nazistas, que tinham hoje na manifestação contra Bolsonaro, então está justificada a ação da polícia italiana dispersando essas pessoas que estavam se manifestando contra Bolsonaro, com fora Bolsonaro, com escudos, inclusive alguns já foram presos. Então, em função da fala do Adriles, está justificada esta ação da polícia contra esses manifestantes? É interessante que aqui no Brasil, a extrema-direita Bolsonaro reclama muito do STF, da mordaça do STF, a gente não pode falar, a gente não pode se manifestar, prende pessoas, como disse o Adriles. Agora, em compensação, eu não vejo, olha, nenhum tipo de crítica, de censura, ninguém da extrema-direita rechaçando esse tipo de atitude, né? De uma polícia que vai lá, truculenta e tal, que tenta calar manifestantes que agora... O que isso tem a ver com o Bolsonaro? A polícia italiana que reagiu com extrema violência, a polícia italiana não é vinculada às ordens do Bolsonaro. São dois momentos, opa, 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 são dois momentos. Você sabe o que esses manifestantes fizeram? Você estava lá para saber que tipo de agressão? Hoje foi uma coisa, ontem, nesse episódio que o William relatou há pouco, de tomar equipamento fotográfico, celular de repórter, isso foi em Roma, hoje foi em Padua, ou seja, Bolsonaro me parece que semeia, que arrasta esse tipo de comportamento truculenta. Não há uma única palavra em relação ao tipo de demonização da imprensa da parte do Bolsonaro. Ele responde a ofensas. Quem fala em cerceamento à imprensa é o seu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, que fala o tempo inteiro em regular a mídia. E a mídia, o tempo inteiro, passa pano para essas vozes autoritárias do PT que querem censurar. Sabe por que a mídia não liga em ser censurada pelo Lula? Porque 90% das redações de jornal e televisão no Brasil são militantes pró-PT. Então, o sonho deles era serem regulados pelo verdadeiro ditador que eles amam, Luiz Inácio Lula da Silva, e que estão inventando uma ditadura nazista. O Data Drillis está com uma margem de erro muito grande. Como é que você faz uma afirmação dessa? Você é esquerda? Eu não, eu sou os 10%. Ah, então você é o único que também é aqui, não. O Data Drillis tem uma maneira de classificar um. Toda redação brasileira é esquerda. Só uma última coisa, Drillis. Desde a redemocratização, o único presidente que quer nomear para o STF um ministro que foi recorrer a esse entulho da ditadura... Ele tem o direito de fazer isso. Ele tem o direito de fazer isso. Então você está questionando o quê? O tempo inteiro prendem, cerceiam, calam o rosto conservador. Eu queria pedir os dois que compartilhem o programa Opinião. Os nossos comentaristas, Adrille Jorge e Fábio Piperno, aqui na Jovem Pan. O Opinião fica por aqui. Tenham todos uma excelente tarde. Voltamos amanhã às quatro. Tchau, tchau.